E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas. E hoje, temos mais questões aqui para a gente poder praticar, exercitar e aprender ainda mais. Mas calma, antes de concluir as questões, já gostei do vídeo para você, já deixar o seu like e se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que vocês podem seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorJilcroft, onde lá, além de você participar de enquetes, participar de lives, pode aprender muito mais e, claro, Radiologar de perto conosco. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões relacionadas a posicionamento, anatomia e muito mais. Se liga só na primeira questão e ela diz o seguinte, assinale a alternativa verdadeira. Ou seja, basicamente aí qual é a alternativa correta? Letra A. A anatomia radiológica está voltada apenas para os estudos da coluna vertebral. Letra B. A anatomia radiológica é um estudo voltado apenas para a fisiologia do corpo humano. Letra C. A anatomia radiológica é um estudo realizado por meio de imagens radiológicas para avaliar possíveis alterações somente na coluna vertebral. Ou letra D. A anatomia radiológica é um estudo realizado por meio de imagens radiológicas para avaliar possíveis alterações relacionadas ao corpo humano. E aí, qual dessas afirmações aqui está correta? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta você acha que marcaria? E aí? Ora, se você respondeu aí a letra D, a sua resposta está correta. Afinal de contas, a anatomia radiológica, ela está interessada em estudar todas as alterações possíveis em relação ao corpo humano de acordo aí com alterações estruturais por imagens radiológicas. Sejam elas raio-x, tomografia, ressonância, entre outras. Então, a resposta correta aí dessa primeira questão é a letra D. Anotou aí? Eu espero que sim. Vamos então agora para a segunda questão. Questão de número 2. E ela diz o seguinte, se liga só. No estudo radiológico de clavícula AP axial, a angulação dada na ampola é de letra A, de 0 a 15 graus cefálicos, letra B, de 15 a 30 graus cefálicos, letra C, de 15 a 30 graus podálico, ou letra D, de 0 a 15 graus podálico. E aí? Qual desses alternativos aqui está correta de acordo com a realização do exame de AP axial de clavícula? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta você marcaria? Olha, se você respondeu aí a alternativa da letra B, de 15 a 30 graus cefálicos, a sua resposta está correta. Mas e aí, professor? Qual eu deveria utilizar? 15, 20, 25 ou 30 graus cefálicos? Ó, isso aí vai depender muito em relação à situação, ao quadro clínico do paciente. Eu, em sua realização, eu geralmente aplico 30 graus cefálicos, porque vai dar um distanciamento aí, vai causar aí uma distância bem significativa em relação da clavícula e também a parede torácica, tá bom? Mas fica a critério de cada técnico de gaita profissional de quanto é que vai ser aí essa angulação. Mas tem que ser de 15 a 30, não pode ser menos e não pode ser mais. Tranquilo? Ok, vamos então agora para a terceira questão. Terceira questão, e fala aí sobre processamento radiográfico. Se liga só. O fixador possui diferentes componentes. Destes, qual das alternativas abaixo não é referente ao fixador? Letra A, retardadores. Letra B, endurecedor. Letra C, conservador. Ou letra D, acidificador. E aí, qual desses componentes aqui não faz parte aí com relação ao fixador? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta você marcou? Ou qual resposta aí você acharia que marcaria numa prova de concurso público? E aí? Ora, se você respondeu a letra A, onde tem retardadores, a sua resposta está correta. O retardador, basicamente, ele é um composto químico exclusivamente do revelador. As alternativas com relação acidificador, enderecido e até mesmo conservador são, sim, componentes voltado para o fixador. É com exceção da letra A, tá bom? Então, a resposta correta é a letra A. E aí, quantas questões vocês acertaram? Uma, duas ou acertaram todas as questões? Deixa aqui embaixo que eu quero saber, hein? Bom, lembrando também que existem vários outros vídeos de questões comentadas como estes para você aprender ainda mais. E eu te oriento, te dou aqui uma dica de sempre, ó, anotar no caderno as alternativas corretas. E aí, pode servir aí como matéria de estudo bem legal para você, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos como estes, já deixe o seu like aí e deixe aí um comentário também, tá bom? Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba gojo prof. Vai lá, que eu tô te esperando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Encontro com vocês, então, no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí, na próxima postagem. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.